Acertados os últimos detalhes da maior transferência do futebol brasileiro até agora. Paulo Isidoro é do Santos por 120 milhões de cruzeiros pagos à vista ao Grêmio. Depois de seis horas de negociações com os dirigentes na Vila Belmiro, o jogador Paulo Isidoro acertou o contrato seu com o Santos por um ano. Ele vai receber entre luvas e ordenados 3 milhões de cruzeiros mensais. O sonho de jogar num time paulista foi realizado. É bom que você já sabia disso e graças a Deus estou chegando àquilo que sempre pensei. Agora espero poder ter aqui um ano de 83 maravilhoso e que assim eu possa fazer justo a essa contratação. Mas o Santos não quer parar por aí em termos de contratações. E o próximo passo é a aquisição do centroavante Serginho, que poderá ser realizada ainda hoje. O São Paulo quer vender Serginho, segundo o senhor. Serginho quer jogar no Santos, pelo menos já vestiu sua camiseta. O Santos quer comprar Serginho, o negócio irá sair. Depois dos comerciais, um desafio no Turf e gols internacionais.